Eu sou o tipo peão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro, rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro Aqui nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro Que ele é cercado de arame farfado É mais uma da boiadeira Eu sou tipo um pão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro Aqui nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado Nós é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado E ele é da roça, bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado